Uma lei estadual sancionada em 2019 de autoria da deputada Kit Lima institui a Semana Estadual de Conscientização sobre a Fibromialgia que deve se realizar anualmente na semana do dia 12 de maio. Neste mês, o Movimento Fevereiro Roxo também chama a atenção para a doença caracterizada pela dor muscular crônica. Para saber um pouco mais sobre o assunto, eu vou conversar agora com o médico reumatologista Dr. Denison Santos Silva. Boa tarde, Dr. Denison. Seja bem-vindo ao Jornal da Lese. Satisfação ter o senhor mais uma vez falando deste assunto importante. Fibromialgia, fevereiro roxo. O que essa campanha tem de importante para a conscientização das pessoas? Boa tarde. Bem, boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes. A campanha de conscientização, ela pensa principalmente sobre a oportunidade e aí não é somente a fibromialgia, né? Existem diversas doenças, né? Como outubro rosa, como novembro azul, que é uma oportunidade em que a comunidade tem informações mais precisas sobre as determinadas doenças, doenças prevalentes, assim como a fibromialgia. Então, fibromialgia é uma doença prevalente, ainda subdiagnosticada, ainda rica em preconceitos, Tiago, porque muita gente que sofre de dores crônicas, difusas, dores que atrapalham a concentração, a memória, o sono, pioram quando o paciente está mais ansioso, quando o paciente está mais estressado, passam pelos consultórios dos médicos, dos psicólogos, dos fisioterapeutas e acabam que quando recebem essa notificação de que são fibromialgia, acabam recebendo isso como uma notícia ruim e não consideram a fibromialgia como uma doença que tem tratamento e que com um bom tratamento tem uma boa qualidade de vida. O diagnóstico da fibromialgia é difícil, doutor? Quais são os exames específicos que é preciso ser feito para ter esse diagnóstico? Bem, Tiago, na verdade, para o diagnóstico, o diagnóstico é clínico, tá certo? Então, significa que não existem exames complementares que sejam característicos da fibromialgia. Então, o que nós fazemos é ouvir o paciente, ver quais são as queixas que o paciente tem e aí juntando uma queixa com a outra e na perspectiva de que descartem-se outras doenças que também podem gerar dor crônica difusa, descartando essas condições, aí a gente dá o diagnóstico de fibromialgia, mas isso de maneira nenhuma inviabiliza a fibromialgia como doença. Eu recentemente tenho usado esse exemplo no consultório, muita gente diz doutor, mas como é que eu tenho certeza que eu tenho fibromialgia já que não aparece nos exames? E eu trago o exemplo da depressão, que até alguns anos atrás também ninguém podia confiar ou acreditar especificamente que a depressão era doença porque ela não aparece em nenhum exame. Um paciente portador de depressão não vai aparecer na ressonância que ele é deprimido. Um paciente portador de dor crônica difusa com fibromialgia não precisa que isso apareça em nenhum exame para a gente poder dar o diagnóstico. É verdade que o tratamento da fibromialgia, ele possibilita que as pessoas tenham um avanço muito melhor em relação a esse tratamento em si mesmo, poder viver melhor com a fibromialgia através das terapias complementares, não só o trabalho com a medicina, mas também com a nutrição, com a fisioterapia, doutor Denison? Sim, com certeza. O tratamento da fibromialgia, e repito, uma doença altamente prevalente, mas ainda muito negligenciada pelos próprios pacientes portadores da doença e pelos médicos e profissionais da saúde que precisam também de um mês como esse, de uma campanha como essa para melhor conscientização. Por quê? Quando é tratado de forma precoce, no início do quadro de dor difusa, quando envolve o tratamento multidisciplinar, então fugir um pouco desse lugar comum de imaginar que é doença, vou tomar um remédio e vou ficar bom da doença. Não. A fibromialgia, ela tem medicação, mas o mais importante do tratamento da fibromialgia são as terapias integradas, principalmente a psicoterapia, não há dor que não se expresse no corpo, que não tenha que ser tratado exatamente da sua origem. Se o indivíduo tem algum problema, o paciente tem algum problema comportamental, emocional, é tratando esse tipo de problema com a psicoterapia que a dor vai aliviar, mas também com atividade física de forma regular, de forma disciplinada, não aqueles tiros de atividade física. Faz três, quatro semanas, depois câncer, não faz mais. Alimentação saudável, orientação de postura, tudo isso impacta, assim como o remédio, para que a doença possa ter um bom tratamento e a qualidade de vida do paciente possa melhorar, que é o nosso objetivo final. Ok, doutor Denson, muito obrigado pela participação, mais uma vez cedendo suas informações, seu conhecimento aqui à TV Alesi. Um excelente dia para o senhor, bom trabalho, viu? Boa tarde, obrigado pela oportunidade mais uma vez.